Olá, bom dia, salve, salve! Graças a Deus, hoje é sexta-feira! Fala, meus taxadores! Estamos começando mais um programa Rolê em Cine da manhã desta quarta-feira, dia 17 do sete de 2024. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindes, com X, aqui nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, na TV Pop, que acompanha a nossa programação o dia inteiro, lá direto do Rio Grande do Sul. Estamos para o planeta Terra para falar sobre os principais assuntos malucos deste país. Falaremos sobre o cofre da família Bolsonaro. Vocês aí, usem a hashtag cofridosbolsonaro nos nossos comentários, dizendo o que vocês acham que tem no cofre dos Bolsonaro. Comentem aí, que daqui a pouco eu leio os comentários de vossas senhorias. Deve ter mal também. Lerei os comentários de vossas senhorias. Falaremos, já já o Pedro Barciela vai estar aqui para falar sobre esses memes aí do Haddad taxador. Será que tem alguma coisa de pouco orgânica nesse negócio? Será que tem um movimento organizado? Vamos falar sobre isso com o nosso queridíssimo Pedro Barciela daqui a pouquinho. Falaremos também sobre o depoimento do delegado Alexandre Ramagem, deputado federal do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato a prefeito do Rio, o homem da BIM paralela. Que paralela tem porra nenhuma nessa BIM, né? A BIM do Bolsonaro, aparelhada para proteger o Flavinho Desmaio e os outros integrantes da quadrilha Bolsonaro. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, daqui a cinco minutinhos receberemos aqui o deputado federal Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, para falar sobre o Ramagem e sobre o que esperar do depoimento do ex-diretor da BIM, hoje a Polícia Federal. Quem está comigo aqui também, infelizmente, para mais um dia, já que não tenho o que fazer, ele ainda não foi demitido, é o Vitinho. Oi, Vitinho, tudo bem, meu querido? Bom dia, William, mas esse dia está próximo, talvez. Deus ajude. Está bem, o que você esconde no seu cofre? Fala para a gente. Estamos todos querendo saber. O meu coração. Gay, mentira. Ó, frase do dia, William Deluca, é uma cantada para você. Para mim? É, William Deluca, você não é tatuagem, mas eu sei muito bem onde eu quero você no meu corpo. Bom dia. Uma outra coisa que é que nem tatuagem e o seu amor é que dói, né, Vitinho? E é para sempre. E é para sempre. Quem está aqui também conosco é ele, Guga Noblá. Guga Noblá, o que você tem escondido no seu cofre? Bom dia para você, meu amor. Pau. O quê? Vocês são do mal, né? Pau, você deixa alguém tocar no seu cofrinho, meu querido Deluca? Qualquer pessoa pode botar a mão no seu cofrinho, não é assim? Com um pastel e um caldo de cana, Guga? Eu faço coisa que até Deus duvida. Pois é, eu estou na base do pastel e caldo de cana nesses dias todos, mas amanhã, amanhã não, depois de amanhã, Ligisbeck, estaria com a minha esposa de volta. Será mesmo? Por favor. Certeza que ela percebeu. Talvez. Um mês é muito tempo. Esse era o meu medo. Esse era o meu medo. Ela entender que a vida dela é melhor, sem a minha presença. Mas o meu cofrinho está vazio. Não tem nada dentro do cofrinho. O meu cofrinho quebrou. Estou quebrado. O Juliano Marques aqui disse, se a Débora não vai dar bom dia para o André, eu dou. Muita gente falando que correu para vir aqui para o rolê ICL. A Joyce Garcia, o movimento não é sexy. Várias pessoas podem me chamar de Will, porque hoje o professor Castro Rocha decidiu me chamar de Will. E agora eu sou Will, do professor Castro Rocha. Prefiro te chamar de Lucas. O copo dos Bolsonaro, segundo o CF, tem um quadro do Hitler, que é isso, talvez. O Roberto Souza, muito ouro, pedras preciosas, muito dinheiro, dólar, euro. Deve ter uma gravação de inimigos políticos. O Racaculi, é um nome difícil. Racaculi dizendo que tem picã e Viagra. A Helena dizendo que tem o maquiador da Michele. A Socorro Oliveira diz, socorro. O Patek Felipe Rosé. O Jonathan Ferreira tem muitos segredos cabulosos. A Silvana Lourdes tem a aliança de noivado Aristides. Só quem sabe dessa história deu risada, Silvana. A Isabela Albuquerque tem uma coleção dos rabos presos, só pode ser. E o Ricardo Zambrano, cofre lotado de patifaria. Nosso convidado já está aqui, Laura Couto, para chamar a vinheta e já chamá-lo para este papo? Ainda não. Então vamos para a nossa vinheta. Não está pegando fogo, roda a vinheta. Está pegando fogo, puxando. O Patek se chama. Por que que perguntei, Gugano Blá, o que é que tem no cofre da família Bolsonaro? Porque a nossa intrépida Juliana Cardoso, a nossa intrépida Juliana Dalpiva publicou mais uma matéria exclusiva lá no nosso ICL Notícias.com.br dando conta do cofrinho da família Bolsonaro. O vereador Carlos Bolsonaro, o cabeça de filtro de barro do PL do Rio de Janeiro, acessou um cofre que mantinha com seu brother Flávio Bolsonaro, senador, nos dias em que o ex-presidente Bolsonaro registrou a compra de duas casas no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tchuca, no Rio de Janeiro. O Carluxo também esteve no cofre no dia em que seu irmão Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, o Dudu Pendrive, comprou um apartamento em Copacabana. Nesse caso do apartamento de Copacabana, Guga, o Eduardo declarou em cartório ter pago 160 mil no imóvel, sendo os quais 50 mil em dinheiro vivo. E é por isso que a gente perguntou para vocês. Vocês continuem falando aí o que vocês... Usando a hashtag, pode usar no Twitter também, nas redes sociais, cofre dos Bolsonaro. O que é que tem no cofre dos Bolsonaro? Porque aparentemente, Guga, tem muito dinheiro no cofre dos Bolsonaro. E eles tiram o dinheiro para comprar apartamento em dinheiro vivo. Uma coisa que eu nunca vi na vida. Vocês perguntam aí para quem é dono de imobiliária, corretor de imóveis, quantas vezes alguém foi comprar um apartamento e apareceu com um saco de dinheiro. Aqui, ó, tá aqui, eu quero comprar um apartamento, um saco de dinheiro vivo. Mas aparentemente a família Bolsonaro gosta de comprar imóvel assim e tira o dinheiro do cofrinho aí, Guga Noblá. Pois é, agora a gente sabe de onde vem a grana, vem do cofrinho, aquela grana para comprar 51 imóveis. Pelo menos em parte, pagos em dinheiro vivo. É isso o histórico da família Bolsonaro. 51 imóveis, galera. 51 transações imobiliárias que, em parte, foram pagas com dinheiro vivo. Ninguém faz isso. Só mete dinheiro vivo em transação assim, direta, quem tá, obviamente, lavando a grana. É por isso que há essa suspeita. Nessa suspeita que sempre existiu há anos já sobre a família Bolsonaro. Tá pairando ali na família Bolsonaro. Não é à toa, vem a Juliana Dalpiva e faz esse trabalho maravilhoso de cruzar dados, de cartórios, mostrando quando comprou imóvel com datas que ela conseguiu exclusivas, as datas de frequência deles nos bancos para acessar o cofre. E aí, pô, fica tudo muito claro, né? Quando o cara vai comprar imóvel, ele vai até o cofre, pega um dinheiro vivo, coloca na jogada e a gente sabe que é muito suspeito. Não há explicação razoável para fazer negócio desse jeito. A única explicação ou as poucas explicações, elas sempre vão para o lado criminal. Aqui, muita gente falando que a Vanessa Deisser diz no cofre dos Bolsonaro tem próteses dos milicos com lubrificante de leite condensado. O que é isso, Vanessa? É o SP dinheiro saindo até pelos cofrinhos. Pois é. O Juliano Marques tá falando que no cofre do Carluxo tá cheio de cheque. Só os fortes entenderam. O Nego Drama diz que tem pendrive. A Iliana Ribeiro não quer nem saber o que tem. Você falou que queima o quengaral, queima o cofre, com tudo que tem dentro. O Vitor Caria, achei que a cabeça do Carluxo era o próprio cofre. Cabe, viu? Cabe bastante coisa naquela cabeça. O Celci diz... Aí, ó. O cofre, o Guga. O cofre é esse aí, ó. Aí, ó. O Celci diz que tem o que restou do cérebro do Carluxo. Não tem muito cérebro, gente. Pra tomar um cabeção daquele. O que tem de cérebro lá dentro só não usa, mas tem. Tem espaço pra tudo, né? O Rua de Celci diz que tem os cheques do Queiroz. O Sérgio... E o Sérgio Sousa diz que o cofre tá velho. Tá cheio de rachadinha. Todo rachadinho o cofre, Guga. É, tá rachadinho, Zé Conch. Hoje, inclusive, no chat do N1, muita gente tava lembrando que é difícil carregar muito dinheiro vivo, assim, né, Guga? 50 mil, 100 mil reais, 200 mil reais de dinheiro. Toda uma bala grande, né? Agora, que presidente criou a nota de 200 reais, hein, Guga? Porque facilita, né? Facilitou. Você levava 100 mil reais e já era esse volume. Vai levar 100 mil reais em nota de 200, já é metade do volume. O volume era assim, quase assim. Mil notinhas de 200, então, 200 mil reais, né? Resolveu, cara. Quem será, né, que anda com mil notas de 200 reais? André Graziano. Se a gente deixasse ele mais quatro anos, ele fazia a nota de mil reais, Guga? É, tava chegando a hora da nota. Mas até a nota de 200, ninguém tem condições de dar troco pra 200. Tu já viu uma nota de 200 reais? Na mão? Eu acho que eu vi uma vez, só no primeiro mês, assim, sei lá. Eu acho que eu vi uma vez na vida. Uma vez eu fui sacar um boleto que eu tinha que pagar, eu saquei 300 reais. Aí veio uma de 200, uma de 100. Foi a única vez na minha vida que eu vi uma nota de 200. Eu nunca vi uma de 100, né? Desde então, desde... Eu hoje em dia já tenho, sei lá, uns dois, três anos que eu não ando mais com dinheiro na carteira. O que é uma situação péssima. Porque às vezes você precisa comprar um negócio e você não tem como comprar. Tem que pagar no débito ou no crédito. Eu não ando mais com dinheiro. Agora, e quando eu tenho dinheiro aqui, é 10 merréis na carteira, é 5 merréis, 20 merréis. Uma nota de 200, meu amigo. Oxe, é só de ouvir falar, meu. Mas aparentemente, nos sacos de dinheiro da família Bolsonaro, carregava pra cima e pra baixo. E, Guga, quem é que compra? Qualquer coisa com dinheiro vivo pra não precisar declarar. Que tipo de organização que faz esse tipo de negócio, Guga Noblanc? Pois é, né? São as organizações consideradas mafiosas, criminosas. A gente não tem conhecimento de pessoas honestas que façam isso. Pode ser que a gente descubra. No primeiro caso, uau, olha, eles fizeram isso. Simplesmente porque tinha uma preferência. Pra que PIX? PIX é muito complicado. Por que transferência bancária? Não, vamos fazer de outro jeito. Vamos sacar um monte de dinheiro. Enfim, pode ser que seja o primeiro caso de gente honesta que resolveu fazer do jeito mais difícil possível uma transação financeira. Do jeito mais complicado. Do jeito mais suspeito. Mas pode ser, né? Pode ser. Vai ser o primeiro caso da história. Guga, tem uma pessoa que entende muito, porque convive, infelizmente, com essa quadrilha muito de perto. Pode embarcar com a gente aqui o nosso querido deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor já o conhece... Quem que o senhor conhece que vai no cofre, tira 150 mil reais pra comprar apartamento em dinheiro vivo, deputado? O senhor conhece alguém próximo do senhor que faz esse tipo de coisa? Claro que não. Eu não conheço ninguém nesse livro. Sem áudio. Mas tá com áudio. Não, tá com áudio. Eu tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Eu tô ouvindo. O Brasil, o mundo está ouvindo. O Brasil, eu tô ouvindo. É, eu que me foda. Pode falar, deputado. O mundo está ouvindo. É, eu que me foda. Ah, eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Ah, então tá bom. Eu já tava pensando em ter que falar em libras com você, William. Vamos lá. Pode ser. Mas, então, eu não conheço ninguém que saque essa quantidade de dinheiro pra comprar apartamento. Ou seja, isso é um negócio impensável. Eu, muitas vezes, vou lá no caixa eletrônico lá da Câmara dos Deputados, sacar algum dinheiro trocado pra poder, às vezes, ter que comprar alguma coisa na rua e tal. Mas o dinheiro passa pela minha conta e eu saco o dinheiro. Mas é uma coisa tipo 50, 60 reais e o resto. E não é dinheiro de assessor também, né, deputado? E também não é dinheiro de assessor também, né? É dinheiro de assessor. Não, não. É dinheiro do meu salário. Do meu salário que entrou na conta e que sai pra isso. É exatamente isso. É um negócio... Esse tipo de coisa é um negócio impressionante. Ou seja, compra apartamento abaixo do valor do mercado, o que registra, com parte do pagamento feito em dinheiro. E dinheiro foi pego num cofre que não passa por nenhuma transação bancária. Ou seja, tem cheiro de coisa errada, cara de coisa errada, rabo de coisa errada, orelha de coisa errada. É coisa errada. Não tem jeito, né? Não é possível que esse negócio seja correto, feito dessa forma que vocês aí claramente levantaram pelo cruzamento das informações a história do cofrinho do Carluxo. É uma história das melhores nessa altura do campeonato. E o Rio de Janeiro é uma história super segura pra sair com um saco de dinheiro na mão, né, deputado? Também é uma história de que sempre era propícia pra isso, né? Completamente pra isso. E é isso. E todo mundo aqui anda, sabe? Com 200 mil no bolso, num saco, numa mala, etc. Eu me lembro, inclusive, de umas historinhas de uma mochila do governador Cláudio Castro. Parece que é comum mesmo pra um certo tipo de gente filiada a um espectro político esse tipo de situação, esse desejo de andar com dinheiro pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas ruas seguras do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida. É isso. Eu acho que é por aí mesmo. Guga? Pra quem não sabe, o Tarcísio foi quem colocou o Carluxo na caixinha, porque o Carluxo era sempre o mais votado, né, lá no Rio de Janeiro, pra vereador. Perdeu pra quem? Pro nosso querido Tarcísio. É isso. Foi o Tarcísio que foi o primeiro, você ficou o primeiro, você foi o mais votado. Exatamente. Em 2020. Você já teve algum confronto? Foi em 2020, né? É. Em 2020. E aí, você já teve algum confronto com o Carluxo sobre essa questão financeira, sobre essas suspeitas de rachadinha? Já teve treta com ele? É, tem uma historinha que dá pra contar aqui, que eu vou contar pra vocês. Mas só pra explicar, em 2016, quando eu fui candidato a vereador pela primeira vez, o Carluxo ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Em 2020, eu dei a virada, fiquei em 2020 no auge do bolsonarismo, o pai dele presidente da república, e eu fiquei na frente do Carlos Bolsonaro, ele deve ter ficado muito chateado com isso, o pai dele muito chateado com isso, mas eu tô nessa nível de acostumado a derrotar bolsonaristas, vamos fazer isso esse ano aqui no município do Rio, de novo, de novo. A relação, sabe, Júlio, o Carlos I era alguém muito ausente da Câmara de Vereadores, Ele é vereador federal, né, deputado? Tem isso? É porque ele é vereador federal. Mas mesmo antes do pai dele ser presidente da república, ele era muito ausente, e muito, inclusive, pouco discutia as questões principais da cidade, né, segurança, educação, saúde, nada, não discutia nada nessa história toda. Mas depois que o pai dele foi eleito presidente da república, ele às vezes tava lá no plenário pra tentar justificar, porque a imprensa ficava em cima dessa história de vereador federal, e aí qualquer coisa que tivesse um pouquinho mais de crítica ao pai, ele resolvia ir proteger. Meu pai, pai! Aí ele ia ao microfone, aí ele resolvia falar alguma coisa. Essa família, ela se preocupa muito com a própria família, né? Então esses são os elementos que de fato incomodam. E aí teve uma vez que o Reimon, né, vereador pelo PT, hoje também deputado federal comigo, lembrava da história lá da cocaína no avião da comitiva presidencial. Ele resolveu falar uma série de coisas, começar a falar do tamanho da cabeça. Ele, o Carlos Bolsonaro, do tamanho da cabeça do Reimon. Logo ele, porra! Logo ele! Logo ele, falar do tamanho de cabeça é sacanagem. Sério, sério, né? E aí, falar de cabeça de balão, alguma coisa assim, e o Reimon não tava nem na cama, no plenário. Aí eu comecei a falar alto, né, sobre isso. Falei, porra, que história é essa, porra? Você tá falando pelas costas, não sei o que e tal. Aí ele veio falar que eu tinha que ser gordinho lá na Venezuela, não entendi nada qual era a frase, né, aquelas frases deles todas. Então nós tivemos algum embate. A partir daí, ele parou de me cumprimentar, parou de falar comigo. Uma vez eu fui falar com ele sobre uma emenda que precisava de assinatura. Ah, você fica falando mal da minha família, não venha falar comigo. Aí me empurrou. Aí ele sai daqui, eu falei, não sai coisa nenhuma, eu sou tão vereador que você. Aliás, na verdade, eu fiquei na sua frente. Eu tenho mais, tenho tanto direito quanto você que tava com essa convivência de algumas coisas, né, que eram próprias, muitas vezes. Era difícil, inclusive, sabe, Guga e William, ter qualquer tipo de diálogo. Uma vez eles estavam dando uma rodinha de assessor, eles estavam antes de começar a sessão falando de futebol. E aí ele que resolveu entrar, sabe aquele cara que não sabe muito bem do que vai falar? E aí resolveu falar assim, ah, você tá falando de futebol? Você tem que jogar futebol na Venezuela. É uma fixação para a Venezuela, entendeu? E eu acho que ele via, ele olhava pra mim que ele ia falar de Venezuela. Só que futebol, ele nem era Copa América. A gente tava falando de Flamengo, Botafogo, falando de Campeonato Brasileiro. Então a convivência era um pouco por aí, né, que as coisas aconteciam na Câmara de Vereadores, assim, desse jeito, né, que eu tô contando aqui pra vocês. Ô, deputado, e assim, pessoalmente o Carlos também fala, parecendo que é o chat GPT do Mundo Invertido, assim, pra entender, assim, porque a gente criou a expressão carluchismo cultural, né, pra explicar o... Como é que aquele cabeção funciona, né? Pessoalmente ele fala daquele jeito também, deputado? Sim, exatamente, é isso. É algo que você tem que se esforçar muito pra poder ter alguma conexão. Cara, eu sou professor, professor de crianças, adolescentes de mais variadas idades. Então eu tenho que, o tempo inteiro, ao ouvir uma pergunta, buscar uma conexão pra fazer aquela criança, aquela pessoa, aprender a entender. Quando tem uma dúvida, aquilo é sempre muito importante. O diálogo é muito importante. Com ele, as coisas eram realmente muito difíceis. Me lembro de uma vez que era pra dar o nome de uma escola, de uma professora que salvou a vida de outras crianças, porque teve um incêndio na escola. Era um bom projeto de lei, a gente ia votar favorável ao projeto de lei dele. Mas na justificativa, ele começava a falar, buscava Lincoln e citava outros filósofos, ia lá na Grécia Antiga, tudo pra poder falar sobre o marxismo cultural e a doutrinação, e não tinha nada a ver. A professora não era nem de esquerda, nem de direita, não tinha ninguém, não tinha nada com relação a isso. Aí eu fui falar na telinha, igual eu tô aqui falando com vocês, dizendo, olha, eu só queria entender, e ao mesmo tempo tal. Aí ele pegou a palavra, chateadíssimo, achando que a gente tava contra só porque era dele, e falou, 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 falou. Aí depois, na hora de orientar, eu falei assim, eu acho que o vereador não entendeu minha pergunta, eu queria entender a justificativa. Mas ele entendeu essa frase. No final, o projeto foi aprovado, ainda bem que lei não vai com justificativa, porque as justificativas dele são sempre assim, é chate e PT, desse jeito absolutamente descalibrada, na hora de escrever. É exatamente isso a forma como lida com essas coisas mesmo. O deputado, deixa eu trazer um outro tempo pra gente conversar. E o Ramagem, hein? É isso. Vamos pro Ramagem, né? O Guga, que deputado, o senhor vai vir mais vezes aqui, eu tenho certeza, o Guga, ele adora furar a pauta do programa, a gente tá falando sobre uma coisa, eu vou chamar o negócio, o Guga já chama o negócio outro. É sobre isso agora, Gunoval, outro personagem que o senhor, infelizmente, conhece muito bem também, deputado, o delegado Alexandre Ramagem, deputado federal do PL do Rio de Janeiro, e pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PL, vai prestar depoimento à PF sobre a investigação que apura o esquema de espionagem legal durante o governo de Jair Bolsonaro. O Ramagem era responsável por comandar uma estrutura, e aqui no nosso roteiro, e a gente tá chamando de ABIN paralelo, eu tô odiando chamar de paralelo, porque tem nada de paralelo, né? A coisa mais dentro do governo que tinha era essa ABIN. Ou seja, por ele ter aparelhado a ABIN do governo Bolsonaro para proteger os filhos do Bolsonaro, os aliados, e para produzir conteúdos e dossiês contra adversários. O deputado deve ser ouvido pela primeira vez nas investigações sobre esse escândalo da ABIN. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a expectativa para esse depoimento, porque ele já deu um spoilerzinho do que ele deve falar em um vídeo publicado nas redes sociais, dizendo que não, na verdade o Jair Bolsonaro sabia que estava sendo gravado, o que não diminui a gravidade da reunião gravada, né, deputado? É isso, olha, primeiro você tem toda razão, não é uma ABIN paralela, é o uso da ABIN para fins ilegais, para fins pessoais, né? É um fascismo patrimonialista, né? Num sentido mais mesquinho da história, né? Ou seja, para proteger a família de investigações das quais o Flávio tinha todo o direito de ter ampla defesa, mas que entre o direito de ampla defesa não está a partir da presidência da República ou de qualquer outro lugar do Estado se movesse o aparelho de Estado para fiscalizar quem tinha que fiscalizar, ou seja, os auditores da Receita Federal e a produzir dossiês para que eles estavam colocados. Tem, inclusive, aquela coisa esdrúxula do Witzel se oferecer, me dar um carguinho no STF para eu blindar o Flávio Bolsonaro, ou seja, é uma coisa, né? Ou seja, é tudo uma falta completa de noção de que para que existe a coisa pública na sociedade brasileira. E aí, é isso, a existência daquela reunião já é um crime, já é um grave. E o Ramagem gravou, e aí eu tenho dito isso para as pessoas, o Ramagem, pelo menos o Ramagem, sabia que estava sendo gravado. Se ele sabia que estava sendo gravado, ele, Ramagem, vai medir as palavras para não produzir provas contra ele. Na verdade, o que ele queria era produzir elementos para chantagear os outros que estavam ou para se precaver caso a bomba estourasse nessa história toda. Agora, se ele gravou aquela, imagina o que eles falavam nas que ele não gravou, nas reuniões que aconteceram e que estavam efetivamente gravadas. Então, ou ele traiu o Jair Bolsonaro, ou ele prevaricou. Porque numa reunião onde atores, o general Heleno, chefe do GSI, e o Jair Bolsonaro, presidente da República, sugerem procurar chefes, presidentes de autarquia, de órgãos públicos, para que eles intercedessem em favor do filho do presidente, isso é crime, e quem presencia um crime tem que denunciar. Inclusive, numa reunião em horário de trabalho, local de trabalho, com as advogadas do filho do presidente. Filho do presidente não é cargo, não é cargo público, não é um elemento, não está ali colocado, portanto, está tudo errado. Eu espero que hoje, esse depoimento, a Polícia Federal questione o Ramagem sobre tudo que já está documentado, tudo que está sabendo, porque esse cara não tem condição de continuar nem no mandato do deputado federal, e muito menos de ser candidato, pré-candidato por enquanto, mas de querer ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Eles querem, de novo, ter uma máquina, um aparato na mão para proteger os seus e conduzir o dinheiro público, os recursos públicos, não para enfrentar os problemas da sociedade, mas para beneficiar a si própria, dos seus amiguinhos, sua panelinha, sua família. Tarsísio, o que você está ouvindo sobre o Ramagem permanecer como candidato? Tem gente achando que o Bolsonaro vai largar ele de mão. O senhor acha que vai ser por aí? E se largarem o Ramagem, quem que vai ser o nome do PL, o nome do Bolsonaro nessa eleição? Olha, lembremos que o Bolsonaro lá atrás tinha pensado no Braga Neto, aí o Braga Neto ficou inelegível, não deu certo. Aí ele chegou a cogitar o Pazuello, eu não sei exatamente porquê, mas acho que o Pazuello disse, eu não quero nessa furada, não quero voltar para o centro dos holofotes. Mas, portanto, o Ramagem já era a terceira alternativa. É preciso que a gente entenda que do ponto de vista ideológico, esse fascismo brasileiro, essa extrema direita de base fundamentalista, tem muita vinculação e manipulação da fé do povo, continua muito forte ideologicamente. Mas o bolsonarismo está fragilizado porque eles são um bando de incompetentes. Em uma hora, esse tipo de incompetência, esse tipo de tosquice, de tosqueira que essa família produz ia cobrar seu preço, é o que a gente está vendo no Rio de Janeiro agora. Os caras não conseguem nem colocar um candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que se sustente para disputar os valores e os sentidos das pessoas que estão aqui na própria cidade. Então, Guga, para responder a tua pergunta, eu imagino que o Jair Bolsonaro esteja com um problema, que é o seguinte, se ele larga a mão do Ramagem, primeiro é uma confissão de culpa do Ramagem, segundo ele corre o risco do Ramagem e virar um novo Mauro Cid. E do Ramagem ter mais áudio, né? Porque se gravou uma reunião, sabe se Deus o que mais ele gravou, inclusive, né? Sabe se o que ele sabe e o que ele vai depor e que tipo de prova ele não tem nessa história. Portanto, para o Bolsonaro é um risco largar a mão do Ramagem. Por outro lado, não dá para agora segurar a mão com aquela força, vem cá meu amigo, vem cá meu irmão. A campanha do Ramagem sai muito fragilizada, inclusive, porque tende a perder apoio da família do próprio Jair Bolsonaro. Isto significa que a gente está diante de uma oportunidade histórica de tirar o bolsonarismo do segundo turno na cidade do próprio Bolsonaro, na cidade do Jair, na cidade do Carluxo. E eu acho que esse é o papel importante para quem, de fato, quer varrer essa perspectiva político-ideológica da nossa convivência nesse momento, da convivência política, como força organizada política no país. As ideias, os valores que eles defendem precisam continuar no debate e a gente continua. Mas esse tipo de prática corrupta do Estado brasileiro, do uso mesquinho, daquilo que é o bolsonarismo, está na hora da gente derrotar essa galera, está na hora da gente recuperar o mínimo de condição para fazer o debate político. E eu acho que o Rio de Janeiro vai ter uma oportunidade histórica. Eu acho que o Jair Bolsonaro vai continuar com o Ramagem porque não tem outra alternativa. Mas, se largar de mão, quem vier no lugar dele vai sofrer da mesma fragilidade, nós vamos apontar. Essa galera é da mesma turminha, tem o mesmo tipo de prática, é o mesmo risco que a cidade correria ao colocar a administração da segunda cidade mais importante, 30 bilhões de reais, mais de 30 bilhões de reais de orçamento, nas mãos de uma gente como essa. Agora, deputado, o que está faltando para uma galera largar o bolsonarismo, soltar a mão? Porque, assim, sei lá, falta vídeo do Bolsonaro matando filhote de gato, falta vídeo do Bolsonaro colocando o feijão embaixo do arroz? Porque tem vídeo, tem gravação, tem roubo de joia, tem rachadinha. Que crime o senhor acha que o Bolsonaro precisa cometer? Ou ter provas que ele cometeu, porque, assim, que ele cometeu é uma miríade de crimes, né? Mas, para algum grupo de pessoas que ficou mais fanatizada largar a mão do bolsonarismo, nem que seja para ir para uma alternativa de centro, centro-direita, o que o senhor acha que falta, deputado? Olha, na verdade, o nosso problema é que essa parada, esse grupo, passou a agir como se fosse uma torcida de futebol. Sabe aquela história que o teu time está jogando mal para caramba? Google é tricolor? Não, né? Não, Google não é tricolor, não, né? Sou de São Paulo, tricolor de São Paulo. Mas, assim, o time está jogando mal para caramba, mas você continua lá. E tem que continuar mesmo. Meu Vasco estava mal nos últimos anos, mas eu continuo botando a camisa do Vasco, etc. E também é que política não é isso, né? Meu Vasco agora está melhor, chegou o Filipe Coutinho, vamos que vamos. Política não é futebol. E é preciso que as pessoas se entendam isso. Acho que a gente vai ter que continuar sendo muito didático. Porque, de um lado, eles estão apegados nessa tese conspiracionista e o Carluxo, o Jair Bolsonaro, adoram colocar na linha de frente uma conspiração qualquer. Tudo é muito conspiracionista. E no tempo dessas fake news e da comunicação rápida via WhatsApp, as conspirações ganharam mais legitimidade. e, ao mesmo tempo, com essa ideia de que é uma torcida, ou seja, tem dificuldade de reconhecer que erraram ao apostar nesse mito dos pés de barro, que é Jair Bolsonaro, que, aliás, nunca fez nada pelo país, sempre foi um parlamentar medíocre. E esse elemento foi o momento em que a gente perdeu a capacidade de fazer análise com algum tipo de racionalidade política. Então, eu acho que a gente ainda, infelizmente, vai demorar um certo tempo para voltar a algum nível de debate político real, normal, em que as coisas possam ser colocadas, em que ideias diferentes possam ser colocadas para que a população decida o que é melhor para o país, o que é melhor para a cidade. Porque, na verdade, o que acontece hoje é o Bolsonaro se vitimizando, e ele faz tudo aquilo que ele acusa a esquerda de fazer, vai se vitimizar, vai continuar espalhando conspiração, tentar se colocar como perseguido da política, e vai, com isso, mantendo um grupo fanatizado nos meios da história. É uma galera que se frustrou com a política. E esse é um problema mais do que qual crime ele precisa cometer. Eu estou preocupado em entender de como é que a gente reverte essa perspectiva de que a frustração na política levou um ressentimento ao ódio, à mentira, e aí nada faz sentido. Isso é próprio do fenômeno fascista no mundo inteiro. A gente precisa reverter essa situação. A gente precisa recolocar a esperança a perspectiva de uma nova possibilidade, de novas coisas na ordem do dia novamente. E aí, a fragilidade do bolsonarismo precisa, e o ICL tem feito um papel fundamental de que a gente consiga chegar a mais pessoas para esclarecer, às vezes com brincadeira, às vezes mais sério, sempre com linguagem diferente, de que está na hora da gente voltar minimamente a entender qual é o parâmetro para o jogo da política acontecer. Eu espero que a eleição municipal aqui no Rio de Janeiro a gente seja capaz de dizer isso. onde é que estão os problemas reais, onde é que de fato está a polarização que interessa, onde é que está a disputa que precisa ser feita para que o cidadão possa decidir os rumos da cidade, do país, do mundo, do planeta, e não fique preso nessa conspiração e a gente tem que ficar respondendo mentira sendo contada mil vezes nessa história toda. para isso o bolsonarismo precisa estar no seu lugar, essas figuras do Bolsonaro precisam ser responsabilizadas pelos crimes que cometeram e com isso dar espaço para que a gente possa avançar na disputa de ideias, na disputa de valores, na democracia, até o que a democracia nos pede nessa altura. Mas confesso, William, eu estou muito descrente que essa torcida fanatizada vai conseguir entender por causa de um crime ou outro. Isso vai ser um processo de médio prazo, mas que, na minha opinião, as eleições desse ano vão ser importantes como mesmo. Deputado, agradecendo demais sua participação aqui no Rolê ICL. Volte, o nosso chat está ensandecido, mas concordo com ele, sou muito fã do deputado. Volte sempre, a gente vai chamar mais vezes, mas sempre que o senhor quiser é só bater aqui na porta que a casa é sua, viu, deputado? E vou aí pro Rio pra ver o... O Google lá no Congresso toda hora, toda hora encontro com o Google no Congresso e ele trabalha muito bem, ele está trabalhando muito e eu também, toda hora a gente se encontra lá. E eu vou aí pro Rio pra ver o jogo do Vascudo com o senhor, viu, deputado? Bora, são januário, 4 de agosto, vambora. Fechado, tamo junto. Um abraço, deputado. Recebemos aqui o nosso querido deputado Tarcísio Mota. Agora vamos, Guga, falamos muito sobre ramagem, sobre o toio da lua, vamos falar, vamos falar sobre as outras loucuras desse país no Hora do Mugido. Mu! Música 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 Uma coisa muito maluca na Hora do Mugido, aproveitar e ler os comentários de vocês antes de passar aqui, a Josiane Cardoso falando, gente, esse cara é sensacional, por isso que a gente, a gente, a gente, a gente garba elegância nesse programa. O Juliano Marques falou, Will, mostra o Vitão, fiquei curiosinho, não, o Vitão é meu, já é minha propriedade, então vocês não vão ter o prazer de ver o Vitão. Alessandra Salgado, Tati Zé Maravilhoso, e o Juliano falando do ICL, só o creme de la creme, aqui é, aqui a gente é demais. Guglian Oblar, o que não é demais é a Mito Store. A gente separou aqui alguns itens que estão à venda na loja do Mito, na internet, em lojas que bolsonaristas criaram. Vamos lá, Guglian Oblar, lojas, coisas transponíveis da Mito Store, você fala se você queria comprar ou não, tá bom? Vai lá. Roda aí. camisa do Elon Musk, faz o Elon. Que isso, 19,90. Estátua do Lula, o cara vai ser empalado por aquele deles. Não, peraí, 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 o Bolsonaro, não, volta, volta aqui, volta aqui, o Bolsonaro de Capitão América me pegou, de Capitão América de Homem de Ferro, me pegou um pouco, porque tem o Lula embaixo ali fazendo L. Tem o Lula rato. Tem o Lula. O Homem de Ferro é vermelho, né, aí eles trocaram o Lula, foi o Lula. Aí ó, a camisa pecuária, Guga, essa eu comprei pro Vitinho, você não achou bonita? Tá indo muito rápido, vai pausando esse caralho que vocês não estão conseguindo comentar. Vitão é meio precoce. A camisa pecuária aí, Guga, 39,90, barata, pô. Sai com a cara do Carluxo estampada na sua camiseta. Aí é, fantasiado de gado, né? Essa aí pra Laura Couto, eu vou comprar o Agro Bruta, é possível. Agro Bruta. 39, Bruta, Bruta, outra coisa com Uta, Agro Bruta. A sapatilha, esse aí você pode dar pro papai, pro papai noblar, pro papai Ricardo aí, ó, a sapatilha do 7 de setembro, 29,90. Vai jogar no lixo. O que mais? Tem mais, Laura Couto? Tem outro vídeo, né? Aí ó, essa aí é, essa aí é véia, essa aí é, desde 2014 a gente tá vendo. Essa aí também é véia, capinha celular também é, qualquer coisa. Os outros, os outros... Você não ganhou a meia dessa? Você achou a meia que você ganhou? Foi essa que você ganhou, não foi? Tem a meia. Tem aqui, tá aqui perto. Tá aqui perto. Foi parecida com essa. Foi o Ricardo Salles que me deu. Se eu colocar no meu pé, vai derreter meu calcanhar. Então eu nunca usei. Você precisa achar pra mostrar pra gente esta belíssima meinha. Mas tá bom, já vimos demais coisa do Bolsonaro aí, que teve um monte de coisa pra passar. Ah, uma outra coisa bacana que aconteceu, o... Bacana daquele jeito, né? O ex-ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, o responsável por parte considerável das mortes que a gente teve na pandemia de Covid-19, inaugurou uma coisa nova em João Pessoa. Ele é candidata prefeito em João Pessoa. Você sabe, né, o Queiroga? Nossa senhora. E aí, Guga, saiu uma pesquisa de intenção de voto em João Pessoa. Olha a arte que o PL de João Pessoa postou. Eu não acreditei. Eu falei, Laura, é mentira. Mas eu fui lá ver. Não, não pode ser. Lê aí pra gente, Guga, por favor. Já estamos no segundo turno para prefeito, 19 e meio. Marcelo Queiroga lidera o segundo lugar. Lidera. Lidera o segundo lugar. Esse conceito de liderar o segundo lugar, pra mim é novo, Luga Dobla. É novo, é novo. Não é possível, mano. Chamaram a equipe do Jair Renan, aquela equipe de marketing do Jair Renan, porque, pô, não tem que ser muito estúpido. Lidera o segundo lugar. Lidera o segundo lugar. Lidera o segundo lugar. Obrigado. Pelo menos pra isso serve o bolsonarismo, pra esse tipo de pérola, pra gente rir pelo menos um pouquinho. Ah, meu Deus. Ganhei em segundo lugar. Ganhei em segundo lugar. É o SBT dos candidatos. Liderança cada vez mais absoluta do segundo lugar. Ah, que beleza. Parabéns aí. A minha querida João Pessoa, eu morei em João Pessoa há muitos anos. Então, que a minha querida João Pessoa consiga se livrar aí do Cícero Lucena, que é outro bolsonarista. Mas que não coloque o Queiroga no lugar, pelo amor de Deus. Tem mais opções aí, João Pessoa. Vamos estar de olho aí, porque não há condições. Com isso, nós fechamos a nossa Hora do Mugido. O Pedro Marcelo já tá aí, Laura Cout? Sim, senhor. Então, vamos rodar a nossa vinheta do Macetada de Notícias. E aí, chamou o Pedro Marcela. Roda a vinheta. Aí, ó. Já está no meio de nós, literalmente, o nosso querido Pedro Marcela. Porque Peter Marcela está aqui com a gente. Primeiro, bom dia, Pedro Marcela. Tudo bem com você? Bom dia, meu querido. Bom dia, Beluga. Bom dia, Guga. Prazer falar com vocês mais uma vez. O Pedro Marcela está aqui porque ontem nós falamos sobre essa história do Haddad taxador. Ganhou proporções homéricas. Este meme nas redes sociais, uma fábrica de memes contra o Haddad por conta da taxação das blusinhas, né? Do fim da isenção do imposto sobre compas internacionais de até 50 dólares. Mas ontem o negócio passou dos limites. Chegou na Times Square, em Nova Iorque. Põe aí pra gente ver o anúncio na Times Square, aí, ó. Taxa humana. Taxa humana. Foi o meme que fizeram do Haddad pra colocar lá em Nova Iorque. E ontem o PT disse que não estava preocupado com os memes, que pra eles a ideia não ia pegar. Será mesmo que não pegou, Pedro? E de onde é que veio esse movimento? A gente estava ontem discutindo muito aqui onde que surgiu essa história, né? Como você é um brilhante na lista de redes sociais, pode dar uns caminhos pra gente de onde é que veio. Porque muita gente embarcou na onda, mas de onde é que nasceu essa história do Haddad taxador? Perfeito, Deluca. Cara, são três pontos que me parecem essenciais, não pra explicar, mas pra tentar contextualizar o que foi essa blitzkrieg contra o Haddad por meio desses memes. A primeira delas, eu comecei a receber isso por grupos. E por contatos que eu tenho ligados ao mercado financeiro e por aí vai. E era interessante porque surgem primeiro como memes em grupos e são sempre memes aonde a referência mais recente deve bater em 2006. Então, se a gente pegar depois da nossa geração aqui, quase ninguém vai saber quem é o Tafarel. Quase ninguém vai saber o que era curtindo a vida louca ou doidado e por aí vai. Então, eram referências antigas que não dialogam em absolutamente nada com o padrão de memes orgânicos que nós vemos nas redes sociais, que pegam referências atuais, do dia, do mês, talvez do ano. E o que a gente vê são músicas dos anos 80, filmes dos anos 90 e políticos dos anos 70. Já dá um indicativo, né? Já dá um indicativo de quem criou os memes, né? Exatamente, exatamente. Esse é o primeiro ponto. E aí é interessante observar que isso não vem também do bolsonarismo. Isso não é um padrão de meme, de estética, de conteúdo com o qual o bolsonarismo trabalha. Existem outras frentes de atuação, existem os perfis que foram os primeiros a tentar publicar. Então, perfis ligados a ideais libertários, ligados a Fintuit, postavam isso. Na sequência, eles tinham esse movimento inverso de ir e inundar o reply de vários atores da oposição com esses mesmos memes, tentando mostrar que havia ali alguma coisa chamando atenção. Só que o que me pega demais, Luca, aqui é um ponto central. A pecha de taxa com relação ao ministro não vem de agora. Essa discussão acontece, no mínimo, desde o ano passado, quando a gente teve o pico de menções na questão da taxa de importações até 50 dólares e por aí vai. O que a gente vê nesse momento é, talvez, na minha hipótese, um certo momento de calmaria no governo federal, no qual a oposição entendeu o peso que o debate econômico tem, de fato, na vida das pessoas. As pessoas não querem ficar falando de pauta moral a todo momento, porque elas precisam seguir a vida, tocar em outras coisas. Eles observaram que, de fato, ao longo do último ano e meio, há um debate sendo construído entre os não polarizados sobre a economia. Ponto. Agora, partir disso, para dizer que esses memes são responsáveis por dar uma pecha de imposto para o Haddad, ou de taxa para o Haddad, é uma viagem muito grande, pelo fato de esses memes não dialogarem com a maior parte dos usuários. É um recorte muito específico, para um agrupamento muito específico. Ah, mas eu vi pessoas fazendo memes que não são pagas. Não é esse o ponto, gente. Existe uma frente que tem um certo ranço do Haddad. E aqui a gente não está falando só do bolsonarismo, a gente está falando da Fintuit, a gente está falando de atores de direita, a gente está falando até de atores de esquerda... Tem gente de esquerda, inclusive. Tem gente de esquerda que fez e compartilhou meme, inclusive, sobre o Haddad. Exatamente. O Haddad vem sendo o alvo porque ele defende algumas questões que vão contra totalmente o que, por exemplo, os setores da Fintuit defendem, ou alguns outros setores da sociedade, ou até mesmo a população como um todo se sente impactada com relação à taxação, por exemplo, das blusinhas, dos 50 dólares em importação. Mas daí, até evoluir para uma causalidade onde esse tipo de ação de memes seria responsável por colocar em xeque a avaliação do Haddad, ou a pecha de taxa no Haddad, é uma viagem muito grande. Esse é nitidamente uma ação que foi orquestrada, não necessariamente paga, mas tem todas as digitais de um recorte que é facilmente diagnosticável, digamos assim, nas redes sociais para agrupamentos específicos. De orgânico, num primeiro momento, esta ação não teve nada. Ela tem um padrão, num primeiro momento, de ação com um recorte etário extremamente forte, com um recorte social extremamente forte, e, claro, depois ela vai ter um engajamento orgânico de alguns outros setores, mas longe, 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 de picos de dimensões, por exemplo, como houve quando a gente estava discutindo a taxação de blusinhas e de compras internacionais. Guga? Isso pode ser coisa do MBL? Não é do bolsonarismo, segundo a estética que você está analisando, mas está organizado, não é orgânico. Organizado por quem? Dá para ter uma ideia, mais ou menos? Cara, dá sim, Guga. Os atores ligados ao MBL são alguns dos primeiros a embarcarem como caras públicas nesse tipo de ação. Naquele primeiro momento ali do WhatsApp, não dá para a gente cravar que são eles, de fato, que disseminaram aquele tipo de conteúdo. Mas eles são os dos primeiros a embarcar nesse tipo, porque uma coisa a gente não pode negar, que é o uso político muito eficiente que o MBL faz das redes sociais. Então, eles observaram, sim, que havia um flanco de ataque ao ministro Fernando Haddad e ao governo Lula, por via dessa questão das taxas. Mas aí é que está o ponto da compreensão desse cenário todo, para mim. Não é essa discussão que faz com que o debate sobre taxas, sobre impostos, seja um ponto de ataque contra o governo federal. Eles simplesmente utilizam um flanco que já havia ali sendo um ponto quase que de sangria do governo federal por, enfim, por inúmeras questões. Mas não é essa ação como dá. Agora, eu de verdade acredito, Guga, que é um... Talvez um momento de calmaria. A gente vem com um período aí de 12 dias onde o Bolsonaro é muito mais citado do que o Lula. Isso já não acontecia há muito tempo, diariamente, por uma série de escândalos. E a busca por uma frente aonde eles possam, de fato, tentar pautar o governo. E a imprensa teve um papel fenomenal nisso, que é essa mania de olhar apenas as métricas, a quantidade, falar isso aqui bombou, isso aqui não bombou, sem considerar sobre quem circulou, quem circulou, quem falou, para quem falou. E essa quase torna-se uma profecia autorealizável. É isso que a gente observou aí ao longo dos últimos dias. Agora, uma crítica que fizeram muito nas redes sociais que faz sentido é que o campo progressista tem uma dificuldade enorme de entender essas linguagens e de conseguir se comunicar dentro dessa linguagem de redes sociais. É uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no programa, inclusive, com você, falando no N1, sobre como o campo progressista tem essa dificuldade. Fica ainda mais claro nesses casos. Eu nem separei, porque a ideia não é nem expor ninguém no campo progressista aqui, mas eu vi alguém respondendo, falando, a esquerda também sabe fazer meme, é um meme cheio de textão, assim, falei, não, gente, não se faz. Mas, é, dá uma ideia, mais ou menos, da dificuldade que a gente também tem no campo progressista, não é, Pedro? Perfeito, perfeito, Deluca. Por um ponto, a dificuldade que nós temos é que, de fato, a gente tem, a gente fala lá, desde o período eleitoral, que quem elegeu Lula, pensando em redes sociais, foi, de fato, uma frente ampla, composta por usuários das mais variadas frentes ideológicas e de interesses nas redes sociais. Essa variada frente ideológica nas redes sociais não vai defender o ministro Fernando Haddad e o governo Lula na questão da taxação de compras internacionais. Não tem uma justificativa perante esses usuários, na perspectiva deles, a defesa desse ponto. O que sobra, de fato, é esse campo governista, que tem uma dificuldade enorme em lidar com redes sociais, em entender o que está sendo discutido nas redes sociais, também porque lhe faltam insumos de compreender até que ponto isso merece ser respondido, até que ponto isso é uma crise, até que ponto isso não é uma crise, até que ponto eu respondo esse meme com outro meme emulando o Titanic ou referências da década de 80. É uma dificuldade que muitas vezes serve também de isca, é um campo que fica imobilizado de maneira extremamente fácil. Então, tudo é crise, tudo é tema, tudo merece ser respondido, nada merece ser ignorado e a gente caminha ao longo dos últimos anos nessa torrada. Pedro Barcella, muito obrigado pela participação de sempre para nos ajudar a entender esses temas de internet e sociais. Você sabe que a minha casa é sua, o Pedro ajuda a gente demais aqui no programa. Todo dia o Pedro manda várias informações para a gente, uns pilares de sustentação deste programa. Então, obrigado, Pedro. Volte sempre. Prazer, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Pedro. Agora, Gugano Blá, vou falar sobre um amigo seu, uma pessoa que você gosta muito. Sabe por quê? Porque foi ele que perguntou uma pergunta que você sabe responder como ninguém. Quem fuma duzentos baseados? Caió, roda aí, roda aí. Cadê? Duzentos baseados. Quem fuma duzentos baseados? duzentos baseados? O Gugano Blá. E o deputado de quem fuma duzentos baseados foi caçado, o Gugano Blá, por fumar um baseado, por fazer um fininho, eu não sei nem as expressões de maconheiro, então eu vou só chutar. Ele foi caçado por fraudar cotas de gênero nas eleições de 2022. Ele é do Podemos, do Rio Grande do Sul. Ontem, o TRE do Rio Grande do Sul decidiu pela caçação do diploma do deputado aprovado por unanimidade pelos embargadores, sete a zero. Isso dificulta bastante o recurso. Quando é sete a zero, o recurso fica dificultado. Ele é acusado de fraudar a cota do Fundo Parlamentar para Mulher de 2022 utilizando uma candidatura laranja. Todos os suplentes do Podemos também tiveram seus mandatos caçados. E o Marcon é só vice-líder da oposição na Câmara. Em nota, ele afirmou que vai recorrer da decisão e atribuiu o problema a uma mudança de última hora em uma das candidaturas femininas. Sabe quem solidarizou? O Nicolas Ferreira. Roda aí, o Nicolas. que foi através de uma resolução de quem? André Gênesis Moraes. Está mais do que óbvio que tem uma perseguição clara contra os conservadores. Quantos deputados de esquerda você já viu sendo caçados? Os caras de cueca, de Ana Cueca não são caçados, pô. Cara de rachadinha com áudio na caçada. Ué, o cara de rachadinha... Pera aí, está falando de quem com rachadinha com áudio na caçada? Calma aí, porque... Ô, Nicolas. Ei, tiro no pé. Você é fã ou rei, o Nicolas? Porque... ganação de rachadinha não está ajudando muito você, não. Não sei mais também. Mas agora, o Marcon vai ter tempo para fumar, se quiser, até 200 baseados, porque perdeu o mandato. Ainda não perdeu, né? Mas, pelo menos, o Diplominha foi caçado na TRE do Rio Grande do Sul. Cabe recurso, obviamente, ao TSE do deputado Maurício Marcon. É, está aí, né? Pode fraudar a cota de gênero? Não pode, não podemos. Não podemos. Então, corte esse sujeito lá da Câmara. Caça em um mandato a se confirmar isso, segundo o TRE, está confirmado. Então, a justiça está sendo feita, leve ao TSE. Vamos ver até onde vai essa história, mas, por hora, é sim alguém que a gente pode apontar como um fraudador. Alguém que participou de uma fraude e por isso merece perder o mandato. Espero que ele tenha 200 baseados para fumar, porque o tempo vai ser longo agora para ele. Não vai ter muito que fazer, já não fazia muito também, né? Já não faz muito na Câmara. Está ali mais para lacrar. Ele adora fazer essa carinha de mal que ele fez na foto, de Brabinho. Adora subir ali na tribuna do plenário para gritar, para se comportar de maneira chiliquenta e histérica. Essa é a imagem dele. Sempre gritando, sempre com essa cara de lacrador, de quem está levando uma pistolada, né? Que isso! Espero que, se tiver 200 baseados e quiser me chamar, a gente faz uma rodinha um dia. O Google na rodinha do Marcon. O Carlos Soares, quem frauda 200 candidaturas? A Aline Gomes, sendo o deputado mais desafinado do Congresso, e muita gente falando sobre os memes, né? O FM Renato falando meme do Tafarel denuncia a idade, a Maria Carvalho memes esquerdo cringe, a Vanessa Deister memes idosos, e aí a gente vai estar fazendo meme do Bolsonaro. O Juliano dizendo, o Will fazendo a sonsa sobre maconha. Gente, é verdade, isso não é mentira, eu nunca fumei maconha na minha vida, eu não gosto de... Para, William. Gente, mas eu... Nunca! Hoje de manhã eu não gosto de coisa de fumar. Eu não gosto de coisa de fumar. Cigarro, maconha, narguilha, essas coisas, eu não gosto, eu tenho problema respiratório, tenho bronquite alérgica. Eu nunca disse que eu não usei outras drogas, mas maconha, pelo menos eu nunca usei. Da maconha. Vamos para mais uma noticiazinha? Não, vamos para uma noticiazinha. Agora é da maconha. De maconha, aqui é da maconha. Da maconha. Vamos para... para o melhor que você não viu, que tem um negócio que eu preciso mostrar antes desse programa terminar o melhor que você não viu. Roda a vinheta. Agora sim, uma coisa que eu tenho propriedade para falar. Você sabe o que é Grindr, Guga Noblar? Pau. Pau. Grindr. Grindr. Não finge, Guga, não finge que não sabe. Não, eu... Você sabe o que é, Guga? Eu acho que eu tenho referência do Grindr. Eu não sei não. Sabe, sabe. O Grindr é um aplicativo... É... Como é que eu posso usar o nome? É o Tinder das gays. Não é bem Tinder. Não é bem Tinder. Assim, as gays também usam Tinder. Mas o Grindr é para furar. Entendeu? É para ser direto... Pau. O Grindr... Ai, ó. Esse é o Grindr. Eu não tenho instalado no meu telefone, viu, gente? É... Eu só ouvi dizer. Eu fiz uma pesquisa na internet. Está no roteiro aqui. E a gente costuma chamar o Grindr, Guga, de iFood Amarelo, por motivos auto-explicativos. É... E aí, estava rolando nessa semana... O que estava rolando nessa semana? O... A convenção do Partido Republicano dos Estados Unidos, né? Que é um partido anti-gay, anti-LGBT. Imagina! Ah, as pessoas trans... Tem que... Não tem que ter direitos. Esse... Esse... Esse perfil aí trouxe essa informação de que o executivo do Grindr disse que a Convenção Nacional Republicana é basicamente o super bom do Grindr. E aí, tem vídeo na internet... Cadê o vídeo? Olha lá. Olha lá. Isso aí é o Grindr. Dentro da Convenção Republicana. Olha o que tem de perfil e tudo sem mostrar cara, inclusive, viu? Tudo sem mostrar cara dentro da Convenção Republicana. O que mais tem dentro da Convenção Republicana são gays. procurando... O Will, você coloca que você tem local... E rustilos. É que eu não tenho local, Vitinho. Eu sou uma gay sem local. Deslocalizada. Eu sou uma gay deslocalizada. Eu sou uma gay sem teto. Para fins de... iFood amarelo. Mas aí, Guga, a hipocrisia é uma delícia, né? E é incrível. Aqui no Brasil, a gente tem um monte de gay e bolsonarista também. Eu não consigo entender. Olha aí, olha. Esse aí é eu no Grindr, olha. Na Convenção Republicana. Na mesma afeição e na mesma velocidade. Mas é incrível, né? Como tem gente que se deixa comprar pelo discurso que é um discurso, na verdade, de ódio contra si mesmo, né? Contra si. A Convenção Republicana é lotada de gays buscando a pegaçãozinha. E muitos sofrem, né? Por terem uma criação em que eles não podem ser o que eles queriam. E aí não só sofrem, como às vezes passam a odiar os outros porque representam aquilo que eles queriam ser e não podem. Por uma criação em que eles se sentem culpados. Então eles sofrem também, mas eles fazem outros sofrerem, muitos deles. E é isso. É a hipocrisia. É mais uma vez o retrato da hipocrisia da extrema direita. De não se assumir, de não se aceitar e de perseguir aqueles que representam aquilo que você, no fundo, no fundo é. saiu uma pesquisa recente, uma pesquisa não, dados coletados acho que pelo... Não sei qual plataforma de sexo, mas uma dessas grandonas... Você não ouviu, você não conhece, né? Você ouviu falar só. Eu estou na dúvida se é o X-Vide, se é o OnlyFans, é por isso que eu não estou lembrando qual foi a plataforma, mas dizendo que quem mais consome conteúdo transgênero de pessoas transexuais transgêneras. Portanto, são os argentinos em primeiro lugar e os brasileiros em segundo lugar. Dois países latino-americanos extremamente misóginos, machistas, que tem um monte de gente assim, igual esses daí da convenção republicana, gente que queria ser e não se aceita. e aí a gente quando vai ver lá no escurinho do quarto, estão consumindo aquele material, aquele tipo de vídeo. Em primeiro lugar, Argentina. Em segundo lugar, Brasil. Países que perseguem e que estão também em primeiros lugares nos que mais perseguem pessoas transgêneras. Chega! O Alisson Dias diz que convenção republicana para esse episódio do The Boys. A Verônica diz não entendi, a localiza quem está perto é o Grindr, Verônica. ele vê quem está ao seu redor, então é quem está mais perto, é por proximidade. É algum alguém. Por proximidade, entendeu? Quem está no aplicativo também por proximidade, a pessoa está a zero metro, você consegue ver quantos metros a pessoa está de você. Às vezes 20 centímetros. Ah, Verônica, o Jean Rodrigues, ouvi dizer que o Will está no Grindr como o Lucas, é que agora virou moda me chamar de Lucas, e o Victor Thiago, o Victor Thiago diz ex-hamster, é Thiago, é punheteiro. É, mas com isso nós chegamos no finalzinho deste programa, o Ganoblar. Sabe quem voltou, o Ganoblar? Quem voltou? O André Graziano. As metas do Rolê ICL voltaram a partir de hoje. E nós vamos divulgar a primeira delas. Tem quantas pessoas vendo o programa agora? Seis. Mentira, seis, seis? Mais de seis mil. 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 Mais de seis mil pessoas vendo este programa. E se nós conseguirmos bater a primeira meta, bota aí na tela qual é a meta? A primeira meta, 300 inscritos, vocês vão desbloquear, canecas do ICL de presente para você, para todos, Willian. Claro que não, pois não estou cagando dinheiro. Para mim tem. Para você também não, porque você não merece nada desse programa, mas nós vamos escolher cinco dos inscritos para ganhar uma caneca cada um. Cinco. Cinco canequinhas. Tem cinco canequinhas. Mas tem que se inscrever no quê, Willian Delua? Onde tem que se inscrever, Gugan Oblá? Onde que se inscreve, Gugan Oblá? Onde tem que se inscrever? Adivinha, galera. No lugar de sempre que é o roleicl.com.br roleicl.com.br Mas calma, vocês não estão falando o que é. O que é que eles vão se inscrever? Se você ficar quietinho, eu vou chegar lá. A gente tem aí a primeira meta de vocês, 300 inscritos. Para quê? O Vitinho fez uma boa pergunta. Para o web binário, para a aula inaugural do nosso Empreendedor Mestre Season 2. A segunda turma do Empreendedor Mestre. E aí, a primeira aula vai ser aberta. É a aula inaugural do Empreendedor Mestre. que é com o nosso Dudu Moreira. O Dudu Moreira vai dar essa aula no domingo, dia 28, ao vivo, de grátis. Uma safadezazinha. Então, para se inscrever e para aprender tudo nessa aula, hackeando o sistema, a aula mais subversiva de Eduardo Moreira sobre negócios, para você ter uma degustação, um gostinho de como é o Empreendedor Mestre, um sucesso, a formação mais disruptiva de empreendedorismo que esse país já viu. Um curso que une ciência, métodos comprovados dos maiores especialistas do Brasil em marketing, finanças e outras competências para alavancar o seu negócio. Você quer que o seu negócio seja alavancado ou o Google Online? Então, a gente alavanca através do Empreendedor Mestre. Vai alavancar. Vai alavancar. Alavancar o seu negócio através do Empreendedor Mestre. Então, você se inscreve aí nesta aula aberta, gratuita, roleicl.com.br para se inscrever. Se não tiver, se não bater a meta hoje, tem um monte de prêmio. Bota a tela lá que estava, olha, tem até para 2 mil inscritos dessa vez, tem 5 tires para você desbloquear, 5 patamares para desbloquear. 5 o quê? Como é que é? 5 tires. 5 patamares. Eu anoto tudo. 5 patamares para poder desbloquear aí 300, 600, 1.000, 1.500 e 2.000. O 2.000, vocês devem imaginar que é o quê? É Gabriela... Veite com Vitinho. É que tem que ser uma coisa boa. Vai ser uma coisa espetacular que vocês nem imaginam o que a gente vai fazer. Uma safadezazinha. Uma safadezazinha. Mas para chegar lá é meta por meta. Como disse a Presidente Dilma, quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. Então, eu nem vou começar a pedir para vocês divulgar para os amigos. só os 6.000 que já estão aqui já bate essa porra dessa meta. roleicl.com.br Espero que amanhã eu já tenha na de 600, ou na de 1.000 para a gente poder começar a conversar sobre os brindes de verdade que nós daremos. Se o primeiro já é caneca, mais para frente vocês imaginam que vai vir coisa boa. Então, roleicl.com.br canequinha belíssima. E com isso, nós terminamos o nosso programinha de hoje. É uma quinta-feira. Estaremos de volta aqui eu, Guga Noblá, Vitinho Vitão, Laura, Giovana, nossa... Beluca. Oi, Guga Noblá. Só fazer uma chamada aqui de uma galera que está participando do chat que tem que estar inscrito. Se não tiver, eu vou saber porque eu estou com o nome deles que é a Fernanda Socorro, a Luana Lully, a Mirna Rios, a Terezinha Rabelo, o Juliano Marques, o Almir Balcin, a... Mas eu sou com o Marcos Vinícius, o Jean Rodrigues, o Ospre, para terminar, a Letícia, o André Graziano, o Lainez e o Gash, o Bans, e o Jean Rodrigues. Eu estou de olho em vocês. Um beijo para vocês no nosso chat. Amanhã nós estamos de volta. Tchau, gente. Agora a vinheta de verdade. Acabou o programa. Tchau, gente. Se você se interessa, eu sou a nossa primeira turma de formação em empreendedorismo e negócios. 50 mil pessoas assistiram a aula inaugural que foi aberta e gratuita para todo mundo e milhares se inscreveram no programa de formação, que já é um sucesso hoje. Essa turma faz negócio entre si, aprendeu com os melhores professores e professoras do país e se reuniu presencialmente no maior evento sobre empreendedorismo já feito no Brasil, no Vibra São Paulo. A gente vai lançar a segunda turma agora, dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se você tem vontade de empreender, se você tem um negócio e está querendo trazer novas técnicas de marketing digital, funil de vendas, de compliance, recursos humanos, de finanças, essa é a aula para você assistir. Aliás, você e a empresa inteira assistirem junto. É gratuito participar. Não dá para perder essa chance. Um abraço e até lá.